Oi pessoal, aqui é a Nina do Blog Rei Flórida. Faz tempo que eu não digo isso, né? Mas bom dia pra vocês. Preciso espirrar. Agora eu vou ficar com essa cara aqui, com o olho cheio de lágrima e meu nariz vermelho. Porque eu preciso espirrar. Ok, espere aí. Eu vou fazer o café da manhã agora. Então eu vou lá na sala. O dia tá lindo lá fora. Olha só. Avril Lavigne. Eu estou indo devolver os meus livros agora e eu tô com meu amigo. Diga oi. 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 Esse aqui é o Jeff. É o meu amigo desde o freshman year do high school, né? Sim. 5 anos, né? 5 anos. Sim. 5 anos. E a gente tá indo na UPS e desculpa, não dá pra ouvir direito, mas é porque os carros... E aí eu tô indo pra ouvir. E aí eu tô aqui na high school, Dillard High School. Que é a escola onde uma amiga minha estuda e ela tem um art show agora, um show de... uma exposição da arte dela. E a gente vem aqui e dá uma conferida. Cheguei na galeria e essa aqui é a Mariana Espinosa. Olá! A gente tem o mesmo sobrenome. Que é o mesmo? Não entendo nada. Eu falo espanhol. Eu não falo português, eu espero. Então, esse... Esse é o trabalho de um dos estudantes que também está na show, mas meu trabalho está aqui. Vamos ver. É isso que é você? Sim, é eu. Eu fiz isso com acrílico. Você vê isso. É isso que é fotografia na cima. E é você, também. Sim. Esse é um dos cabelos de gelo. Isso é feito com um dos cabelos. E eu estava tentando fazer um... 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 um dos cabelos. Isso é feito com um dos cabelos de gelo. Isso, eu tentava fazer um patente. É, eu tentava, mas não colocasse muito bem na minha. Eu acho que eu preciso de um bocadinho aqui. Ela tem, tipo, zippers. Ah, então é fácil de usar. Sim, de duas lados. Essa arte aqui foi toda feita por ela. Dizem isso aqui. Diga oi! E o seu nome? Wendelin. Wendelin? E esse é meu trabalho. Fabulous. Em meu trabalho, eu gosto de ter uma conexão pessoal com tudo, não importa o que é. Então, há um pouco de mim em cada peça. Então, em minhas esculturas, eu inclui minhas curvas. Essas são minhas funções, mesmo com minhas curvas. E esse é como eu fiz como minhas curvas, quando eu lia as curvas. E esse foi um pouco mais de consciência, uma competição que eu tinha, mas eu ainda inclui minhas curvas. Sim, eu sou mais maior do que o Oompa Loompa. E os meus mensagens subliminales, todos lidam com minhas curvas. Todos eles. Sim, sim. Eu adoro esse, o Oompa Loompa. Peace? Love? Não, não. Não, não. Não, não, não. Espera, pessoas? É pessoas? Sim. Eu decidi ir com os mensagens subliminales, porque quando eu comecei na escola, foi muito difícil ser assim. Então, essa é a minha forma de abraçar quem eu sou. As pessoas me perdi... ...em? A... ...em? Crowds. Crowds? Crowds, sim! As pessoas me perdi... Quando a gente foi visitar a high school, eles dão um sticker. Um adesivo. Para a foto. Tá escrito Rolina, Rolina Negri Espinó. E não me lembrou o meu nome, então meu nome é Rolina. Agora a gente veio no Alchemist Coffee pra almoçar, e é bem legal aqui. A gente acabou de entrar num lugar aqui que fica dentro dessa área, que tem vários restaurantes, tem várias coisas antigas e é muito legal. Olha essa caixinha aqui do E.T. Muito legal. Essa é de 1982. Olha essa câmera aqui. Lola's Weekend Food Market. Tem um supermercadinho, uma feirinha. Só que é durante o fim de semana, então acho que não tá aberto. Mas olha que legal aqui. O médico está aberto. Você é de ajuda? Eu sou um psiquiatra. Cinco centavos. Ok, espera. Continua para ir para a real doctor. Essa loja aqui estava no Riptide Music Festival. Que eu mostrei para vocês, a que estou dançando o bambolê. Esse daqui é Claire, é a gatinha que mora aqui no pátio de casa. Ela apareceu em casa esses dias Faz um tempinho já, talvez um mês, dois A gente dá comida pra ela Meu Deus Também temos alguns esquilinhos aqui no quintal Olá, eu já cheguei em casa Na verdade nem sei qual foi a última vez que eu gravei É 1h45 e eu tô morrendo de sono Eu quero desejar uma boa noite pra vocês Não sei se vocês vão estar assistindo de manhã, de noite, de tarde Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, foi curtinho, eu sei Mas foi um dia legal Ah, o restaurante que a gente tinha ido hoje de tarde Ele fechava às 4 E a gente tava andando, tipo, a gente chegou Tava aberto ainda, mas a gente tava andando por lá E quando a gente voltou pro restaurante Porque é numa areazinha, assim, fechada Não é bem fechada, mas é aberto Mas tem, tipo, uns três restaurantes ali Ah, e a gente tava andando por ali E voltou o... era 4h20 já Aí não deu Então a gente acabou não indo, a gente voltou A gente comeu aqui em casa mesmo Aí depois eu fui no aniversário Numa festa de aniversário Não gravei muito lá, mas foi legal E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram, deem uma curtida Se inscrevam E me sigam lá nas redes sociais E é isso aí Já falei por 3 minutos aqui Eu vou cortar tudo que eu falei Porque eu tô falando demais Mas é o sono E eu espero que vocês tenham gostado Mais uma vez, um beijo pra vocês Eu vejo vocês no próximo vídeo Beijinhos, beijinhos Tchau, tchau 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 Tchau